Ministro, eu quero falar sobre um balanço. Até agora, nesses oito meses de governo, o presidente Lula já fez 18 visitas diferentes a países, isso dá bastante coisa para críticos, isso significa também um gasto, bastante tempo governando, olhando o país de fora, mas do outro lado também tem frutos. Eu queria que o senhor encasse quais foram os principais avanços desse esforço de vocês para fazer o Brasil relevante de novo na agenda internacional. Pois não, Lula, é um prazer responder a sua pergunta. O presidente Lula fez, até o momento, 18 viagens ao exterior. Ele se encontrou nessas viagens com cerca de 48 líderes de diferentes nações, porque alguns dos compromissos eram multilaterais. Isso é mais do que foi feito em oito meses, é mais do que foi feito em quatro anos do governo anterior. O Brasil estava isolado. O Brasil não falava nem com seus vizinhos latino-americanos, deixou de ter contatos com outros países na Europa e foi um período de afastamento e de silêncio. Eu acho que essas viagens do presidente foram fundamentais porque, primeiro, ele me deu instruções logo no início de que eu reconstruísse as pontes que nos levavam aos nossos países sul-americanos, com os quais não podemos deixar de ter contatos muito próximos. E também com o resto do mundo. Já estivemos em vários países africanos, ele mesmo já visitou a Europa, o Oriente. É fundamental que a gente possa apresentar as nossas posições junto aos países, inclusive na área multilateral. Voltamos a conversar com a OMC, a Organização Mundial de Comércio, voltamos a ter uma presença mais forte nas Nações Unidas. E eu acho que isso é fundamental porque é a forma de defender os interesses nacionais, seja na área econômica, na área política, seja na área cultural, sempre há ganhos enormes para o Brasil no contato com outros países.